Fala aí, eu sou o Pablo do Responde Aí e hoje vamos resolver um exercício sobre deformação e a lei de Hooke, beleza? Então vamos lá, vamos ao nosso exercício que tem o seguinte anunciado, uma coluna da figura é feita de um concreto com um módulo de elasticidade de 40 GPa, determine a deformação Y, a variação de comprimento total e o comprimento final L' dessa coluna quando ela estiver sob compressão por uma força P de 640 kN, tá? Então, ó, essa aqui é a nossa barra, beleza? Então, ó, ela tem uma carga P sendo aplicada nela, beleza? Ela tem 2 metros de comprimento longitudinal, ok? E além disso, ela tem exatamente 300 milímetros na base e 200 milímetros na outra lateral, tá? Então é 300 milímetros em uma lateral da base e 200 milímetros na outra, certo? Esse é o desenho exato da nossa peça, beleza? Então vamos ao exercício, né? Qual é o objetivo que a gente tem aqui? Então o nosso objetivo objetivo é definir a deformação específica, a deformação total, certo? E o comprimento final, beleza? Então vamos lá. No nosso primeiro, a gente tem que lembrar, no nosso primeiro passo, né, a solução vai sair das passos, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é a seguinte, ó, deformação total L' menos L, deformação específica é deformação total dividido pelo L inicial, tensão é igual a normal sobre área e na lei de Huck, né? Tensão é igual a módulo de elasticidade vezes a deformação específica, certo? Isso é o nosso primeiro passo. Como é que a gente vai fazer o cálculo da tensão? A gente sabe que tensão é igual a normal sobre área, certo? E como é que a gente faz para encontrar o normal, que é o que a gente quer? Só fazer o equilíbrio de força, certo? Então eu sei que eu tenho uma carga P sendo aplicada e eu vou ter um esforço normal, que como você lembra, né, quando a gente faz um corte numa peça, a gente sempre representa o normal saindo dessa peça. Então se ele der negativo é um esforço de compressão, se ele der positivo é um esforço de tração, certo? Então se eu fizer o equilíbrio aqui, ó, eu vou ter que N mais P é igual a zero, beleza? Então eu tenho que o meu normal é igual a menos o P, beleza? Então como é que vai ficar na nossa fórmula de tensão? Vai ficar exatamente tensão igual a menos P sobre a área, certo? Só que pensa comigo, qual a relação entre tensão e deformação, né? Qual a relação que a gente usa para saber exatamente como que isso aqui funciona? Você vai ter que lembrar da lei de Huck, que é o que? Tensão igual a módulo de elasticidade vezes a deformação, certo? Se eu substituir uma fórmula na outra, eu vou ter que menos P dividido por A é igual a módulo de elasticidade vezes a deformação específica, certo? E aí, ó, consegui fazer a relação que eu precisava para chegar na deformação, beleza? Então, ó, feito isso, no nosso sexto passo, a gente vai isolar exatamente o nosso Y, certo? Que é a nossa deformação específica, para poder calcular ela, a primeira coisa que a gente vai estar calculando no nosso exercício, certo? Então, ó, Y é igual a menos P sobre A vezes o módulo de elasticidade, certo? Só que lembra da nossa base? Para a gente calcular a área da nossa base, a gente vai fazer 200 milímetros vezes 300 milímetros, certo? Que vai dar exatamente milímetros ao quadrado, certo? Então, qual vai ser o valor da deformação específica? A gente vai analisar que a gente está precisando do módulo de elasticidade e da carga também, né? Então, ó, lá no nosso sétimo passo, a gente vai fazer uma conversãozinha de unidade, só para a gente relembrar, ó, 640 quilo a newtons é igual a 640 mil newtons, certo? E um módulo de elasticidade de 40 gigapascal é a mesma coisa que 40 vezes mil megapascal, certo? Então, a gente passou aqui para megapascal e esse cara aqui a gente sabe que está em newtons, beleza? Então, ó, qual vai ser a nossa deformação? Deformação é igual a menos 640, ok? Vezes mil, né? Vou colocar aqui vezes mil, divididos pela área, que é 200 vezes 300, vezes o módulo de elasticidade, que a gente já sabe que é 40 vezes mil também, certo? Isso aqui vai ser igual, ó, a menos 0,123267, certo? Isso aqui é a nossa deformação específica, tá? Ela não tem unidade, beleza? Lembra, toma muito cuidado com isso, tá? Deformação específica, ela não tem unidade, só deformação total, ok? Beleza, agora que eu tenho a deformação específica, qual é a deformação total? Como que eu chego da deformação específica na deformação total? E aí você tem que lembrar, ó, que deformação específica é exatamente deformação total divididos pelo comprimento, ok? Então, eu já tenho quanto que vale a minha deformação e eu também sei quanto que vale o comprimento, né? Então, eu vou conseguir calcular quanto que é a nossa deformação total, beleza? Então, como é que vai funcionar, ó? Substituindo, a gente vai ter menos 0,123 zeros, né? 267, que é igual a deformação divididos por 2, lembra? Só que esse 2 está em que unidade? Metros, né? Que é o comprimento longitudinal da nossa peça, a gente quer saber qual é a deformação total dela, ok? Então, fazendo essa conta, ó, eu acho que a minha deformação é igual, minha deformação total é igual a menos 0,123 zeros, 533 metros, né? Ele acompanha com os metros do 2, porque esse cara não tem unidade, beleza? Então, eu posso encontrar que a minha deformação total foi igual a menos 0,533 milímetros, certo? E olha que interessante, como a gente achou um sinal negativo, significa que essa deformação é de compressão, certo? Então, ele está diminuindo esse valor, ok? Está sendo um valor menor do que era o que esperado. E por fim, qual é o comprimento final da nossa peça? A gente já calculou a deformação específica dela, que era um dos objetivos, calculamos agora a deformação total dela, que também era um dos objetivos, e o último objetivo era exatamente calcular o comprimento final dela. Só que qual é a relação entre deformação total e comprimento final? Aí você vai ter que lembrar, ó, que deformação total é igual a comprimento final menos o comprimento inicial, certo? Se eu fizer essa conta toda em milímetros, eu vou ter menos 0,533, que foi o que eu calculei aqui em cima, ó, certo? Igual ao comprimento final, que eu quero saber quanto que é, L', beleza? Menos 2 vezes mil. Por que eu multipliquei por mil? Porque esse 2 é em metros, mas eu quero que fique em milímetros, que é a mesma unidade da nossa deformação total, beleza? Então, eu vou ter, ó, isolando todo mundo de um lado só, eu vou calcular que meu L' é igual a 1.999,467 milímetros, certo? Ou melhor, se eu dividir isso aqui por mil, né, eu encontro a minha resposta exatamente em metros. Então, meu comprimento final vai ser igual a 1,99,467, o quê? Metros, certo? Então, conseguimos fazer tudo que era o objetivo da nossa questão. A gente conseguiu calcular qual era a deformação específica, qual era a deformação total e também qual foi o comprimento final da nossa peça. E, ó, a gente percebe que obteve uma redução, ou seja, o sinal está certo, certo? Se por acaso você fizesse essa conta e achasse 2,00001 alguma coisa, você fez errado por quê? Pô, você sabe que é uma compressão, logo tem que diminuir. Se você sabe que tem que diminuir e é que está aumentando, alguma coisa está errada daqui pra cá, tá? Então, toma cuidado com essa questão do sinal e essa questão dos valores, beleza? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí! E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!